O jogador chegou a Marabá às 11 da manhã. Acompanhado de um irmão e amigos, foi recebido no aeroporto por antigos professores, nas escolinhas as quais participou quando ainda era menino, João Campelo e Bira Rambos. É o que se não vinha a Marabá fazia quase um ano. A última vez foi nas férias, no fim de dezembro de 2010. O meio atacante do Botafogo vai participar da 15ª edição do Jogo das Estrelas, evento beneficente que acontece nesta quarta-feira no Estádio Zinho Oliveira, onde jogadores marabaenses famosos também são homenageados. Eu estou muito feliz de estar voltando à minha terra e poder fazer esse jogo. Com certeza o povo marabaense só tem a ganhar com esse evento. Simpático, o jogador falou do sucesso no futebol e, lógico, da convocação para atuar na seleção brasileira. Essa convocação para mim serviu como uma experiência e fica a expectativa de ser lembrado no ano que vem. E para os fãs, Elkson disse que, apesar do cansaço, vai fazer o possível para retribuir o carinho. Estou um pouco cansado ainda, mas vou ter tempo para todo mundo.